Agora eu quero falar de um assunto que muita gente esqueceu, né? Eu não tenho dinheiro nem para lembrar, quanto mais para esquecer? Não tenho como, então quer dizer, mas de repente, você que está aí nos acompanhando no JRE23, se você esqueceu do seu dinheiro, tem aquela consulta que começou na semana passada e agora já começaram a partir de hoje os pagamentos dos valores esquecidos. Eu, o Salso Kinder, que não tenho dinheiro para lembrar, quanto menos para esquecer, não adianta nem entrar no site, mas tem muita grana lá, vamos ver. São 6 bilhões de reais em valores a receber, disponíveis para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Esse dinheiro vai ser devolvido para pessoas, empresas, herdeiros, citados em testamentos e pessoas com conta conjunta que tiveram tarifas cobradas indevidamente, que deixaram de retirar cotas de cooperativas de crédito ou de consórcios ou contas encerradas com saldo. Para descobrir se você tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, basta acessar o site Valores a Receber. É preciso ter em mãos o seu CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da empresa. Os valores começarão a ser pagos no dia 7 de março. Para resgatar o dinheiro, é preciso fazer login na conta gov.br. Ela precisa ser de nível prata ou ouro. Para aumentar o nível da sua conta, baixe o aplicativo gov.br e siga as orientações. O pagamento, o recurso, sairá da instituição financeira para o cidadão. Se ele fizer a opção de resgate via PIX, a instituição aderente a essa opção de pagamento via PIX fará o PIX e o crédito ocorrerá na conta do cidadão. Se o cidadão não quer receber por PIX ou se por acaso a instituição não tem essa forma de pagar, será necessário que o cidadão se dirija à instituição financeira e combine ali a forma de transferência do recurso. O Banco Central destaca que não envia links nem entra em contato por ligação. Somente o banco ou instituição pagadora pode entrar em contato, mas nunca será solicitada senha ou pedido de pagamento de qualquer taxa. Esse serviço do Banco Central é gratuito, então você nunca deve pagar para ter informações sobre valores a receber. A consulta é gratuita, feita no site do Banco Central.